Bom, até o governador Jackson Barreto foi citado por Mendonça Prado nas gravações. Segundo ele, o governador teria feito um acordo com o empresário Albano Frank. Que acordo foi esse? Mendonça Prado não explicou na interceptação feita pela polícia. Para saber o que de fato aconteceu, a TV Atalaia procurou o governador Jackson Barreto. Veja a resposta. O governador, numa ligação telefônica, o Mendonça Prado foi flagrado do... Eu vou aqui pra casa, assim, eu vou discutir do Mendonça Prado agora, pelo amor de Jesus. Ok, obrigado. Pelo amor de Jesus. Vou ver já que isso é de uma obra dessa. Agora, o Mendonça Prado foi flagrado. Pelo amor de Deus.